O desafio principal desta vida é conseguir Ultrapassar o normal, ter vontade de resistir Razões para ter pergonha, se é mesmo o que é tal suco Lutas, resistes, não desistas, é só o primeiro percalço Mostra aquilo que tu vales, aquilo que tu és O que te interessa é aquilo que tu vês Se tu tens esse valor, não precisa ser assim O próprio mundo que és capaz, olha bem para mim Que consigo ser quem sou Porque tento ser diferente Não quero ser um bom Sempre igual a toda a gente O desafio principal desta vida é conseguir Ultrapassar o normal, ter vontade de resistir Se tu tens esse valor, não precisa ser assim O próprio mundo que és capaz, olha bem para mim Que consigo ser quem sou Porque tento ser diferente Não quero ser um bom Sempre igual a toda a gente Se tu tens esse valor, não precisa ser assim Se tu tens esse valor, não precisa ser assim Se tu tens esse valor, não precisa ser assim Se tu tens esse valor, não precisa ser assim